Se você joga videogame, você deve conhecer algum jogo que você jogou e gostou muito, mas que praticamente ninguém além de você conhece ou se lembra hoje em dia. É normal, em um mar de lançamentos com uma quantidade enorme de jogos, muitos deles extremamente populares, os lançamentos menores às vezes ficam apagados, em algum canto da internet, ou como no passado, em algum canto escuro, nos arcades. O problema é que, às vezes, o jogo é bom, divertido e inova com alguma mecânica legal, mas infelizmente poucos além de você vão ter o prazer de jogar. Esse é o caso de Rabbit, lançado em 1997, desenvolvido pela EORN, e publicado apenas no Japão por ninguém mais ninguém menos que a Electronic Arts, a EA, acreditem se quiser. E bom, Rabbit é um jogo estranho, muito estranho. Sim, você está vendo certo, os personagens têm o que parecem ser estandes de Jojo, mas que são animais que parecem versões piratas dos Looney Tunes. Mas Astro, esse jogo é bom mesmo? Sério? Bom, Rabbit é uma das experiências mais estranhas que eu tive com jogos de luta nos últimos tempos, e estranho de uma forma muito positiva, na verdade. Além de ser um jogo bonito, bem animado, com personagens carismáticos e um charme esquisito, a principal mecânica que faz os olhos brilharem ao jogar são os supers. Supers em jogos de luta normalmente seguem a mesma fórmula através das múltiplas séries de jogos que nós temos. Você enche a sua barra, e em dado momento, se quiser usar o super, que vai servir pra dar um bom dano no oponente e de repente te recompensar também com uma vantagem, como o Kizeme ou algum buff caso atinja o oponente, cada personagem tem o seu super e você usa gastando a barra na hora que quiser. É uma fórmula simples, uma fórmula que funciona. Mas Rabbit faz algo diferente. Pois, veja bem, em Rabbit, todos os personagens têm acesso a todos os supers presentes no jogo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se você quiser, você pode usar com o seu personagem o super dos outros personagens. E isso cria situações muito, muito interessantes. Quer mixar o oponente com algo inesperado? Utilize o super que é um command grab quando o seu personagem não deveria ter um. Quer causar muito dano com um overhead só? Pule e use o super que é um dive kick. Tem super invencível, tem supers que destroem projéteis. Todos os supers têm uma utilidade e você tem acesso a todos eles, mas de forma um pouco limitada. Em Rabbit, há um espaço com os símbolos dos espíritos animais parceiros dos outros personagens no canto inferior da tela. Pressionando pra baixo rapidamente e voltando ao neutro, você pode trocar qual super está selecionado. Com o super desejado selecionado, basta ter uma barra completa e apertar frente mais ABC e pronto. Por apenas uma barra, você usou um super de outro personagem. Mas cuidado, assim que você usar o super desse outro personagem, você não poderá usá-lo novamente até o fim da partida. Ou seja, não dá pra usar nem nos próximos rounds. Achou maneiro? É porque de fato é. E bastante. Então deixa eu explicar um pouco mais sobre as mecânicas gerais de Rabbit. Rabbit é um jogo de quatro botões. A, B, C e D. Que são soco fraco, soco forte, chute fraco e chute forte respectivamente. Como o anime Fighters em geral, ele possui um sistema de combos como Gatlins de Guilty Gear, onde você pode cancelar normal e normal. A ordem é soco fraco, chute fraco, soco forte, chute forte. Porém, o spacing não funciona pra que todos os personagens possam fazer toda essa sequência. E, portanto, vale a pena encontrar os combinhos que saem de um ataque fraco até um forte, que encaixem bem para o seu personagem, seguindo essa ordem mais ou menos, é claro. Misturando as versões agachadas também desses ataques. Uma dica é tentar terminar alguns destes no chute forte agachado, pois ele derruba o oponente e garante okizeme, é o seu sweep, né? A sua rasteira. E assim, você pode continuar na ofensiva, mixar o oponente e tudo mais. Em questão de movimentação, o jogo possui um dash, que é uma corrida pra frente, back dash, pulos e hops. Exatamente, cofeiros. Esse jogo tem hops. O troll, ou o agarrão em português, é feito por proximidade, utilizando frente ou trás, na direção que você quer jogar o oponente, mais o botão D ou B, quando se está muito, muito próximo do oponente. E não é possível se soltar do troll do oponente nesse jogo, o que deixa os trolls muito fortes, né? Eles são impecáveis. O jogo também tem um parry, sim, um parry. É feito com A mais C e pode ser feito em pé, pra pegar mids e overheads, ou agachado, para pegar os ataques low. Após um parry bem sucedido, é possível utilizar um technical blow, um ataque ou sequência de ataques no oponente, que é feita com o quarto de círculo pra frente, mais o botão A, C ou AC juntos. Há um overhead universal, ou seja, todos os personagens do jogo, tem um overhead no mínimo. E ele é feito com A mais B ou C mais D, dependendo do seu personagem. Agora, voltando ao assunto dos supers, além de gastar uma barra de super para utilizar um dos supers dos outros personagens com frente mais ABC, você tem acesso ao Beast Force do seu personagem. Pressionando ABC, você invoca o seu espírito animal. Este não pode ser escolhido. É o animal parceiro do seu personagem. E então, uma barra que desce com o tempo surge no canto inferior da tela. Você pode gastar partes desta nova barra para utilizar dois ataques que só estão disponíveis durante a Beast Force. Seu ABC durante a Beast Force, que é diferente pra todo personagem, e é como se fosse um special a mais do seu personagem, que você só pode acessar durante essa install, né, a Beast Force. E o super do seu próprio personagem, que só pode ser usado também durante a Beast Force, e é feito apertando pra trás, depois meio círculo da frente até atrás, e soco ou chute, dependendo do personagem. Enquanto a barra ali embaixo não acabar totalmente, seja pelo tempo, ou gastando pequenas partes dela com o especial de ABC ou o super do seu personagem, você continuará em Beast Force. Ou seja, é possível, por exemplo, utilizar o seu super duas vezes durante um único uso da Beast Force, tornando aquela uma barra que você usou para entrar na Beast Force bem útil, mas sem o elemento surpresa de usar um outro super de outro personagem de forma inesperada no meio da partida. Durante a Beast Force também, o seu personagem ganha alguns buffs e debuffs. Por exemplo, a Wuling ganha um double jump, mas ela tromba com o coelho ao tentar dar um backdash e cai no chão. A Yulan, que é a minha man, não tem nenhum buff, mas isso se dá porque o super dela é bem forte, provavelmente. E como debuff, na Beast Force, ela não pode usar o Technical Blow após um parry bem sucedido. O Rabbit é uma experiência muito legal e muito, muito divertida. Recomendo testarem, joguem com amigos, sei lá. O jogo não tem um meta definido, a wiki é vazia de informações, cabe a nós, os que jogam no presente, definirmos o meta e descobrirmos novas techs e tudo mais. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí o que achou do jogo. E se jogar e encontrar alguma tech, volta aqui e comenta sobre ela, porque eu tô bem interessado em aprender mais sobre o Rabbit. Enfim, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as minhas notificações futuras e até, até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.